Faz a coreografia Faça uma coreografia Faça uma coreografia Faz o rapaz do meu filme Faz o rapaz do meu filme Faz o rapaz do meu filme Então eu tenho que deixar a barriga. Eu, eu. Eu, eu. Eu, eu, eu. Ah, mas vocês estão ótimos. Aqui vai ter internet. Oi, caralho. Oi, papai. Oi, papai.